E aí, torcida do tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Fala nação! O nosso São Paulo empatou com o Juventude por 2x2 na noite de ontem, quarta-feira, em Caxias do Sul, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O sentimento é de alívio para nós tricolores, já que os donos da casa abriram 2x0 ainda no primeiro tempo, gols marcados pelo Pita, de cabeça, e outro foi um golaço de Oscar Ruiz. Já no segundo tempo o São Paulo acordou e sem a apatia de antes, o tricolor conseguiu igualar com o Arboleda e o Reinaldo, em pênalti que gerou muita reclamação dos jogadores do Juventude. Falando sobre o jogo, só um time jogou no primeiro tempo em Caxias do Sul, e eu temia isso, essa postura que o São Paulo tomou no jogo. Os 2x0 do Juventude em cima do tricolor nos primeiros 45 minutos representam bem o que foi a partida. Os donos da casa, ligados e concentrados, abriram vantagem com bastante tranquilidade sobre um tricolor apático, pouco criativo e nada perigoso. Então o Juventude se aproveitou bem dessa apatia são paulina, muito comum em jogos como visitante, e abriu o placar com Pita, de cabeça, após boa troca de passes, aos 24 minutos. Depois, aos 33 minutos, o Oscar Ruiz recebeu bom passe e, sem marcação, fez um golaço de fora da área. Já no segundo tempo o jogo parecia outro, com um São Paulo bem diferente do São Paulo do primeiro tempo, pressionando o Juventude e assim conseguiu diminuir logo aos 2 minutos e se recolocou na partida. Mais seguro em campo, o tricolor deu menos espaços ao Juventude, que vez ou outra ainda levou perigo, ora em cobrança de falta ou chutes de fora da área. Mas nós, também não estávamos conseguindo chegar com criação, nós só conseguimos chegar em bolas paradas, e na reta final do jogo, o Jean Irmer, nos deu um baita susto, com um chute de fora da área, pois a bola passou muito perto do travessão do Jandrei. Tudo caminhava mesmo pra mais uma derrota pro nosso tricolor, até que já, nos acréscimos, a gente empatou em um pênalti cobrado pelo Reinaldo. O árbitro deu mão de Paulo Mossellin, que depois perdeu a chance de se redimir em lance na pequena área. E não deu tempo para mais nada. O nosso tricolor volta a jogar agora no sábado contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista e confesso que já me dá um frio na barriga só por ser fora de casa. O que eu mais temia, quase aconteceu. Eu queria entender como o São Paulo pode jogar tão mal fora de casa. Sério nação, parece até que é um time totalmente diferente, quando joga fora. Isso tem que ser arrumado urgente. O São Paulo não pode ser tão apático assim só porque é o campo do adversário. Eu não tô falando que é pra ganhar todos os jogos fora, mas que pelo menos jogue bem e que se conseguir sair com a vitória, que ganhe e que se for perder, que perca, mas que venda caro a derrota, o nosso time precisa jogar com mais vontade e raça. Espero sinceramente que o nosso tricolor melhore essa postura fora de casa e logo. E vocês nação, o que acharam do jogo do tricolor? Fiquem à vontade pra comentar. Aproveito também e peço que deixe sua curtida pra ajudar e incentivar nosso trabalho e se inscreva também. Nosso canal ainda é muito novo e precisa muito de vocês, pra crescer e tornar esse canal digno do tamanho da imensa tradição e história do nosso tricolor. Eu agradeço a todos que assistiram nosso vídeo. Por enquanto eu fico por aqui, mas logo eu volto com mais notícias do tricolor mais amado do Brasil. E como eu sempre digo no final. É nóis tricolor!